E aí, pessoal! Nesse slide temos as informações referentes aos veículos colocados aqui nesse vídeo. Dá uma observada aí e as dúvidas estarão tiradas dentro de instantes. Mais um vídeo feito com muito carinho e cuidado para vocês! Olá, pessoal! Dia 6 de junho de 2020. Estamos no sábado e vamos apresentar, como sempre, o vídeo com os caminhões. E não esqueça, antes de mais nada, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta. E se gosta muito do nosso conteúdo, torne-se membro do nosso canal, ok? Agradeço desde já! Na tela, Mercedes-Benz L1313, veículo do ano de 1970. Bem original, muito bonito esse modelo aí com as cabines baixas, pessoal. Bem bacana mesmo, né? Famos, em alguns lugares do país, chamam de cabecinha de leitor, a outros lugares, cabecinha de macaco. Antigamente, que a gente conhecia aqui no Paraná, era a cabecinha de macaco. Mais tarde que o pessoal vem apelidar aí os jacarés mais antigos com esse mesmo apelido. Mas, enfim, o carro tá bem original. Realmente, a gente já nota aí as diferenças básicas aí do L1313 por L1313, olhando ligeiramente. São as rodas, né? Mas, enfim, aí tem o opcional ali que é o tradicional Cisne sob o capô do motor. Olha só que cabine impecável. Tá realmente bem bonito. Então, o carro do ano 1970, bem original, de acordo com o proprietário, tá em excelentes condições. A gente já pode notar isso, observando as fotos. Abaixo ali do banco, a gente nota a plaqueta de identificação, mostrando aí a originalidade. Pra quem é o famoso Zé Frisinho, tá aí os emblemas da Mercedes-Benz, na Ventarola. Um detalhe a mais. Painel de instrumentos, daqui não dá pra visualizar bem, mas já dá pra se ter a noção, né? Observando aí o volante original. E conta aí com sofá-cama e carro bem bonito, sem dúvida. Tá lá no Rio Grande do Sul, na região de Cruz Alta, ao valor de R$ 55 mil. É isso aí, né? Pra quem procura um caminhão clássico e impecável, tá aí a opção. Agora, pra trabalho, não vai judiar de um caminhãozão desses aí, né? Esse aí é o famoso Alfa Romeo, né? Fiat FNM 180, do ano de 1975. Sofreu uma reforma e tá nos toques finais. Eu sempre falo, pessoal, olha, o pneu minha, eu detesto esse tipo de para-sol nesses caminhões. Ele não orna, como diz o pessoal lá no interior. Não orna, coloca, sei lá, uma faixa de gradê no parabrisa. Enfim, é gosto de cada um, né? Gosto de cada um, então não dá pra se discutir. A gente, simplesmente, a gente trata aqui das opiniões pessoais e cada um tem a sua. E, inclusive, o espaço dos comentários está aberto pra isso. Desde, logicamente, a gente prima aí pelo respeito mútuo entre nós, ok? Aí tem o embleminha da Fiat mais novo, aquele emblema 6x2 também. A gente já sabe que é um adereço dispensável. Aí, ó, tá bem reformadinho, né? Tem uma buzininha A pra animar lá no teto da cabine. Esse aí o motor é do Scandar 112 e o diferencial é o diferencial do Volvo. Pelo jeito, é o diferencial do Canelinha, né? Do EDC Canelinha. Lá atrás, algo também que pode ser dispensável. Atrás da cabine ali, ó, turboclima, interclima, climatizador, como queiram. E é um carro 6x2, ainda tá em processo de montagem. A gente vê ali o suspensor do terceiro eixo. Tanque de combustível, parece também original. A traseira também tá bonita, a traseira da cabine aí. Tá lá no chão o cardan jogado ali. E o motorzão, vocês podem ver no cantinho, lá na frente, lá na calçada, tá lá o motorzão. Scandar 112 pra animar, né? O interior, tudo remodelado, modificado, reformado. Olha só a coluna da direção, a pedaleira ali. Tá aí, região de Londrina Norte, pioneiro do estado do Paraná, 40 mil reais. Pensa aí, né? Lá na frente, vocês vão ver o que mais a gente vai apresentar e vão tirar suas conclusões. Mercedes-Benz LP321, tá bonito o caminhãozinho, hein? Do ano 1959, pessoal. Tá trabalhando aí as mudanças lá da região do São José do Rio Preto, a região do nosso amigo Léo Gambiarra. Olha só, aí também tem uma buzininha, tem o defletor de ar, calotas. Tá bem equipadinho, tá bonito mesmo o caminhãozinho. Difícil esse ano de fabricação, inclusive, tá bem impecável. Detalhe aí do... Foi feito um trabalho bem bacana, até, diga-se de passagem, de estofaria ou de revestimento interno, sei lá como queiram. Tá aí o detalhe do pelego em cima do capô do motor, para trazer maior conforto aí para o muro e soqueiro e eventuais acompanhantes de viagem. Olha lá, ó. Trabalho de tapeçaria, legal mesmo. Eu só substituiria esse volante de direção pelo volantinho branco. Encontra-se pela bagatela de R$ 900,00 aí, original para vender, usado. Ele tá bonitinho, hein, pessoal? Tá legal aí. É um carro para andar dentro da cidade, mas, ó, sinceramente, caprichou e muito no interior. Aí fecha, né? Apenas R$ 30.000,00. Caminhãozinho bonitinho, redondinho, funcionando. Aí é que tá, né? Tem R$ 608,00 aí com algumas coisas para fazer mais caro que esse aí. E esse aí tá operando tranquilamente, mas vamos lá. Região de São José do Rio Preto, eu vejo uma boa opção por R$ 30.000,00, sim. Me parece que não tem nada para fazer, não. Só rodar e trabalhar. Também mais uma opção para vocês é o L111S. Ele é 6x2, trocado. Ele é do ano 1978. Aí, ó, aquela mesma história, né, ó, aquele para-sol ali, sem comentário. E lá em cima também o climatizador, né, ajuda, lógico, ajuda um pouco. Mas, hein, tira um pouquinho da originalidade do carro, ou bastante, né, fica meio diferente aí. Mas, enfim, é um acessório aí que hoje em dia é meio que indispensável para o pessoal. Tem também calotas para animar aqueles tradicionais faróis de milha ali em cima do para-choque, que não pode faltar em nenhum jacarezinho. Tá aí o motor, de acordo com o proprietário, o motorzinho é novo, é a tubagem aí. Tá bem bacana. Agora, dá uma olhadinha ali naquele painel corta-fogo, não sei. A impressão, me ajudem no comentário, mas a impressão ali parece que é fibra de vidro ali, laminada, ou não. Então, agrada e muito aí esse interior, né, esse acesso, bem como aquele apoio ali de mão, original do modelo, as janelas ali da parte traseira, ali onde fica o dormitório, também originais. Isso aí tem que deixar assim mesmo, adianta ficar fazendo um monte de mudança, penso eu, né. Quem compra esse tipo de veículo já gosta desse tipo de veículo como ele é, né. Às vezes começa a gastar e, enfim, né, dá para dar um upgrade, algumas coisas, mas outras coisas dá para deixar como tá, né. Aí vamos lá, dando 78, valor de 30 mil reais, parece que tá bonzinho aí. Tá na região de Curitiba-Paraná, agora dá uma olhada aí no ângulo dessa coluna de direção. Hoje em dia, o pessoal aí com várias regulagens ainda, tem alguns que reclamam, né. Agora imagina o pessoal das antigas aí que viajava com esses caminhões em convite ao problema de lombar, bico de papagaio, coluna, enfim. Tanta coisa aí que é carretor, tradicionais choférios da época. Ah, tá aí, né. Aí lembrou, pediram a F4000, apareceu uma bonitinha até, do ano 1979 também. Um caminhãozinho que sempre tem serviço, né. Se deixar ela encostada ali na rua com a plaquinha de frete, aparece algum servicinho. Um carro até bom, motorzinho, ó, MWM 229, se não me engano, nessas caminhonetinhas aí. Uma capacidade de carga até interessante. Carroceria de madeira, ideal para fazer transporte de mudanças, dentre outras coisas. Painel de instrumentos, original do modelo, só o volante que não é original, né. Mas, enfim, de acordo com o proprietário, faz 15 anos que ele é dono dela. Então, no caso, desde 2005, tá na mão do mesmo dono. Um veículo bem tranquilo, manutenção barata, só tomar cautela aí com sistema de suspensão e freios. Beleza? 30 mil mais um de 30 mil, né. O terceiro seguido, o valor de 30 mil reais. Mas, enfim, tá lá na região de Jaboticabá, o estado de São Paulo. Agora, você pediu o Volvo, comentei sobre esses Volvinho 4 faróis num vídeo anterior da semana passada dos caminhões. Tá aí, lá na frente, você já vê, né, aí que podia tá aquele para-sol. Não tá, foi tirado, quebrou, tá lá o sinal do suporte. Ele é um XH, esse aí é o, com redução no cubo, ou sem redução no cubo, era o Volvo H, né, o canelinha da época. Era no 1981, os primeiros Volvo. Sei não, se é 81, que eu saiba, o 81 não era interculado. E esse não deve ser também, né, se é 81, não deve ser. Mas tá ali as faixas, ali, mas lá onde, né. Tá bem original aí, chassi, pintura de roda, tá bem original esse aí, a não ser, né, arranca aquelas faixas pretas ali, aquele XH, e coloca aquele logo N1020, as faixinhas azuis. Aí, fechou bonito. É, tem algumas, alguns detalhes ali, faróis, alguma coisa aí, mas como eu sempre digo, né, entra em contato com o nosso amigo Wanderlei, e se aí pra ele, em meia hora ele deixa novo, né, perto do que ele já fez, aquele volvinho. Pra quem não sabe, dá uma olhadinha no canal dele lá, Wanderlei Ribeiro. Coloca lá, Wanderlei Ribeiro, vai aparecer. O nosso amigo, ele é perito em lidar ou trabalhar com esses caminhões mais antigos. Quem conhece, comenta aqui embaixo. Olha lá o que eu falei lá, a redução no cubo. É, você está pensando o quê? Esse bicho aí também é bruto, hein, cara. Isso aí qualquer, qualquer negro meio inexperiente toca e ele aguenta. Isso aí não é qualquer coisinha pra se estourar um cardanão. Esse cara aí é bruto. Olha aí, pra maior conforto e comodidade, conta com uma ampla cama. Sempre é bom, né? Olha lá o painel. Deus é... É... Enfim, tá aí o painel de instrumentos, né, pessoal? Tem alguns fios ali também, que o Wanderlei já rapidamente, já conserta essa parte pra vocês. Mas vamos lá, né? Um carro desse aí por 25 mil reais. O que vocês acham? Olha aí, ó. Fechou. Aí você já vê, né? Um upgrade, volante do Fiat Uno. Bem, mas tá bom, né? Tá ótimo. 25 mil reais. O banco também tá bonito. Aí eu acho que dá pra trabalhar, será? Lá no Porto. O que vocês me dizem desse exemplar? Apenas 25 mil reais. Entra em contato, converse com o proprietário aí. De repente dá negócio. Eu acho que, sinceramente, assim, a gente faz algumas brincadeiras, mas ele tá bem bonitão aí. No geral, tem algumas coisinhas, mas no geral aí me parece que é um bom caminho pra uma restauração. Agora, falou em pegar e trabalhar. Essa semana eu tava conversando com um amigo meu que trabalha com baú. 3 quartos, ele tem 3 quartos baú e sempre tá tendo serviço. E na tela temos um Ford Cargo. Cargo 16, 18, tudo revisado. Do ano de 1987. Olha o baú, não sei por aqui tanta porta ali, mas vai lá, né? Tá bonitão, tem aquelas calotas ali imitando roda Speedline. Bem original o cargo, hein? É bom saber que esses caminhões aí, rapaz, ele é bom de manutenção, sabe? É tranquilo esse 16, 18 no toco vai bem. Potência até adequada. Esse é o câmbio Ethan Filler de 6 marchas, conjunto aí da MWM. E câmbio Ethan Filler. Motorzinho de 180 cavalos. Você vê como esse o para-salzinho original, a coisinha já bem bacana, né? Essa frente, tá até meio difícil de encontrar esses caminhões com essa frentinha. Ó, o interior, pessoal, ali deu uma caprichada, né? Uma capinha no banco, sempre é bem-vinda. E aquele interior ali, aqueles detalhes ali, também dá um ânimo, conforto. Falta a cortina aí, mas facinho de colocar. Ah, lá em cima, né? Sempre tem que ter o turbo interclima top não sei o que das galáxias pra dar uma resfriada na cabine. As tradicionais teclas ali, comandos do modelo, bem bonito. Gostoso até de dirigir esses caminhões, né? E tá aí o painel, é completinho ali, o volante original do modelo. Aí tá o valor, 55 mil reais no contexto geral aí da obra, no conjunto geral da obra. Tá na região de Sorocaba, segundo o proprietário, tá tudo revisadinho. E deve tá mesmo, porque olhando o aspecto exterior e o interior, a gente vê que o proprietário é bem caprichoso. E também caprichoso é o motorista aí, o motor, como que é, Muri Soqueiro, da 1519. É o LS 1519 já trocado, né, pessoal? Esse aí é do ano de 1977. E tá bonitão, hein? Eu não, assim, a gente é mais tradicionalista, né? Puritano, alguns dias, mas eu já prefiro o original, né, piazada? Na minha concepção, tirar aquelas lâminas ali do para-choque, né? Colocar o embleminha da Mercedes ali, é tudo de pão. Aí a carroceria também, parece que tá boa. O motor dele, de acordo com o proprietário, ele tá com o motor original, mas já colocou uma caixa de seis marchas. Mas ajuda muito, hein? Aí é bonito, uma caixinha de seis marchas. Aí, porque o calcanhar daqueles do pessoal da jovem guarda, né? Da velha guarda, não. Mas da jovem guarda sofre um pouquinho com esses câmbiozinhos não sincronizados aí. Porque é de arrancar, tá tudo a toca. Mas vai lá, né? Então, tá com o câmbio seis marchas. Inclusive, é bacana lá, ó. Lá embaixo a gente vê que ele já tem freio ao ar também no terceiro eixo. Tá aí o sistema, dá pra ver daqui as cuicas. Olha, que eu tô falando pra vocês, né? Mas, só que ultimamente a gente tá sentindo falta das cortinas. Ah, se bem que pintou lá a janela pra dar um... Mas olha que cabine grande, né, meus amigos? Que cabine grande desse 15 e 19 aí. Um valor que eu acho um valor bem atrativo, que tá dentro do que a gente espera do modelo. E dá pra trabalhar com um caminhão desse sem sombra de dúvidas. Tá com o câmbio de seis marchas, tá com o sistema de freio mais... Como que eu digo? Um upgrade, um avanço aí no sistema de freio. Tudo a ar, inclusive o terceiro eixo. Enfim, vamos lá. R$ 39.500,00. Ele tá lá na região de Belém do Pará, né? Código 91, região de Belém do Pará. Pneus também, segundo o proprietário, tá tudo em dia. Ah, lembra? Segundo ele, ele dispensa curioso, tá? Se não tiver dinheiro, é melhor nem ligar. Beleza? Pessoal, quando a gente fala em muriçoca, muriçoqueiro, a gente sabe. O pessoal que não conhece o canal do trecho aí, é um termo, não é nada pejorativo. É um termo que a gente, na rodagem aí, a gente usa pra chamar o pessoal que trabalha com... Três quartos, o pessoal que trabalha aí com caminhões troco, truque, enfim. A gente já trabalhou na área e é bem bacana. Não pode faltar o exemplar do Mercedes-Benz 608D. Do ano de 1976 também, né? É um carro que tá bem bonitinho. É outro que eu digo pra vocês, sempre tem serviço. Ó, e até que ficou mais ou menos com aquele... Aquele para-sol ali, né? Mais ou menos. Ó, a cabine tá bem bonita, bem reformadinha. É o que eu espero quando eu vejo esses caminhões, né? Baúzinho aí, bacaninha, ó. Tá ali. Você já ia falar nos comentários, né? Que eu não comentei da cortina, então eu tô comentando. Tá ali a cortina pra animal ambiente. Capuzinho do motor, olha, tá de parabéns. Olha só, realmente aí vale a pena. Apesar de um valor, eu penso um valor bem baixinho pra serventia de um caminhão desses aí, sabe? Às vezes você pega um carro, paga 50 mil reais num carro e fica parado aí na garagem e compra um caminhãozinho desse aí e um carrinho usado e você vai ter algum servicinho, sem dúvida. O que tem que ter aí é direção hidráulica. Não sei se é esse o caso, não tem essa informação no anúncio, mas direção hidráulica tem que ter. Aí você dá uma isolada no ruído do motor internamente, aquele capô ali, fechou. Aí não precisa fazer mais nada, só trabalhar. Região de Guarulhos, estado de São Paulo, 26 mil e 800 reais. Então tá aí, pedido de alguém aí, um carro 6x4, a gente localizou esse Volvo NL12 360 EDC. É, esse aí já é aquela versão Gold. Tinha até ar-condicionado e rodadisco, né? Tradicional aí já desses mais novos. Cabina simples. Aí, ó, caminhão realmente pra bruto, uso bruto, né? Isso aí, o CRLV, o documento dele é pra 70 toneladas. Mas dá pra puxar até, sei lá, Rodotrego, isso aí, né? Ele é 6x4. Aí, ó. Olha lá os diferenciais ali na traseira. Aí, sim, é outro bruto também. Isso aí aguenta desaforo, rapaz. Aí aguenta desaforo que, olha, vou te contar uma coisa aí. Tem umas fotos do interior, vou compartilhar com vocês. Olha lá. Não tem interclima, é? Tem ar-condicionado de fábrica essa versão. Aí a famosa portinha, né? Cadeira elétrica. Aí, ó, câmbio ali. Beleza, é bom, gostoso de cambear esses carros. Aí, mais um detalhe. A impressão que se tem, no geral, é que tá parado, que se caminha há algum tempo. Dá uma olhada ali no parabrisas e nos vidros laterais. Aí o volante, uma foto bem estranha, mas vai aonde, né? Da região aí da capital gaúcha, Porto Alegre. Apenas 60 mil reais, pessoal. É, coisa boa. No ano 1998, tá aí o vovó fechando o vídeo de hoje. Como sempre, agradecendo de coração a você que até aqui nos acompanhou. Você que é novo inscrito, seja bem-vindo. E você que ainda não é, olha lá, hein? Não custa nada. Clique aí no botão, inscreva-se e faça parte aí do nosso canal. Obrigado a todos, um grande abraço e logo mais notícias pra vocês.